Salve rapaziada, beleza? Ontem meu carro deu um probleminha na bateria Eu já providenciei outra, comprei outra nova E vou tá trocando, pra não correr o risco de ficar na rua Aí eu vou trocar e vocês acompanham comigo, beleza? Já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos Aí eu vou trocar a bateria E agora ele vai pegar Ó, já não pegou, tá vendo? Já não pega Mas eu já comprei outra, eu vou tá trocando E vocês acompanham comigo aí Beleza? Que essa bateria aqui já não serve mais Aí já comprei outra Vou mostrar pra vocês a outra que eu comprei E vou tá trocando, ó Vou abrir o capô aqui Esse código que apareceu é do capô Que eu abri lá na frente e ele aparece esse código aqui que é o capô aberto Vou tentar dar mais uma partida aqui, ó, já não vai Então eu vou desligar aqui Vamos lá fora, lá Eu vou tá trocando a bateria Vou mostrar a bateria nova pra vocês Bom, rapaziada A bateria nova tá aqui Tá lacrada ainda, tá no plástico ainda Eu vou tá tirando ela Essa é uma bateria de 50 amperes, tá? Vou tentar focar aqui pra vocês 50 amperes Garantia dela 18 meses Então eu vou trocar a bateria Ela é livre de manutenção também É uma bateria boa Tá? Não é fazendo propaganda não Mas eu já usei outras vezes nos outros carros que eu já tive essa bateria Por isso eu comprei dessa marca Beleza? Eu vou tá pegando a ferramenta ali Vou abrir o capô E a gente vai tá trocando essa bateria Vou abrir o capô aqui A gente vai soltar essa bateria aqui Pra tá colocando a bateria nova Vou pegar a ferramenta ali A gente vai soltar os pólos Tá? E vai soltar essa peça aqui A gente vai tá tirando essa bateria aqui E colocando a nova Beleza? Vamos lá pegar A ferramenta nova Vamos lá pegar a ferramenta nova Pegar aqui Vou pegar aqui e vamos Vamos tá retirando essa bateria aqui Vamos rapaziada Já peguei a ferramenta aqui Tá pegando a chavinha Deixa eu ver se é a chave 10 Ó, chavinha 10 Só afrouxa aqui os cabos Só afrouxa aqui os cabos Afrouxou os cabos A gente só desconecta Beleza? Deixa aqui o cabo Aqui Agora a gente vai soltar o positivo Com a imagem Com a imagem Meia bagunçadinha aqui Tô filmando Soltando com a mão só Então fica Um pouquinho difícil Mas a gente consegue Pra mostrar pra vocês A gente vai soltar essa peça aqui agora Qualquer outro tamanho Vou pegar aqui Vou pegar aqui a chave 12 Vou colocar 13 Acho que é a 13 Chave 13 aqui embaixo Tá? Vou soltar aqui A gente solta aqui Pra tirar essa Trava da bateria aqui Esse suporte Aperta aqui E ele solta Aperta pra baixo Essa trava aqui Vai pro lado E a gente vai tirar aqui Soltou o parafuso A gente retira aqui Essa peça aqui Deixa no canto Vou soltar aqui o pólo Cuidado tá gente Tem fio aqui Pra não Tá danificando Aí o suporte Agora vou retirar Essa bateria aqui E vou pôr Outra no lugar Eu vou tirar a bateria aqui Tá? Deixa eu tirar essa aqui E agora eu vou pegar Outra e vou pôr Aqui no lugar Lembrando rapaziada Você sempre confere Os polos Tá? O positivo E o polo negativo Pra vocês não inverter lá O positivo é sempre o cabo vermelho lá O negativo é o cabo preto Beleza? Essa aqui é a bateria velha Eu vou pegar a nova Pra gente tá trocando Rapaziada Essa aqui é a bateria nova Tá? Mostrei pra vocês Vamos pegar ela aqui Vamos apoiar ela aqui Conferindo, tá? Negativo E positivo Ela tá com plástico aqui Mas eu mostro pra vocês Só tirar a embalagem dela aqui É isso aí rapaziada Já tirei a embalagem dela Vou mostrar pra vocês aqui Negativo E positivo Vou tá colocando ela aqui No lugar aqui Vocês acompanham comigo aí Só Pera aí Bom rapaziada Tá aí A bateria nova tá no lugar Tá? Agora eu vou fazer as conexões do cabo E prender ela aqui Vamos primeiro pôr os cabos A gente conecta o cabo aqui Lembrando Quando vocês encaixar esse pino aqui Não pega uma chave E bate aqui em cima desse pino não, tá? Porque esse pino ele é selado Então pra não dar zinab na sua bateria Evita bater nesse pino aqui Somente encaixa e aperta o parafuso Com a chave Somente isso Beleza? Lembrando Eu vou pedindo pra vocês Deixarem o joinha de vocês aí Se inscreve no canal Aqui não for inscrito Beleza? Vou pegar a chave aqui agora E a gente vai tá apertando aqui Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo E como eu tô sozinho aqui Então um pouquinho complicado A gente aperta aqui Apertou Ficou firme Tá beleza Não precisa de mais nada Só conferindo Pronto Você tampa aqui de novo Agora a gente põe o negativo Lembrando O vermelho é o positivo A gente põe aqui Esse aqui é o negativo A gente vai fazer a mesma coisa Apertar aqui E tá trocada a bateria Beleza? Tô fazendo tudo Tempo pra vocês acompanharem Passo a passo aí Pronto O positivo tá trocado Negativo também A gente vai pôr a travinha aqui agora Deixa eu pegar A gente vai pôr a trava da bateria aqui agora Encaixar ela aqui E vai pôr ela aqui Vou empurrar de andando ela pra trás Pra ela encaixar A gente vai pôr aqui agora A gente vai pegar o parafuso e vai pôr aqui Bom rapaziada É isso aí Agora eu vou apertar esse parafuso aqui 13 Agora é só apertar aqui E tá trocada a bateria Beleza? Agora eu vou dar uma ligada no carro lá Pra tá conferindo Eles vão acompanhando comigo aí Aqui tá Tudo no lugar E a gente vai lá dentro lá Dá o contato pra ver Beleza? Tá trocado Vamos lá dar partida no carro Bom rapaziada Vamos lá Já troquei a bateria lá Nós vamos dar partida no carro aqui Esse código 128 é o do capô aberto tá? O capô tá aberto Ainda não fechei Prontinho O carro pegou normalmente Vou acelerar aqui Bateria zerada Tá trocado Essa é a bateria velha Ferramenta Bateria trocada Beleza? Deixa o seu joinha aí Inscreve no canal aí Compartilha o vídeo Certificado de garantia Bateria trocada Beleza? Valeu Tamo junto Fico com Deus Obrigado a todos aí Por acompanhar meu canal aí Tchau 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 Tchau